Música Música Tudo bom É por conta da... Um grande, um surzinho lá, ó Olha aí Grande Olha o barco Olá amigos, no vídeo anterior a este fomos pescar nesse lago, e descobrimos que o mesmo é cheio de jacaré e até poraquês, ou seja, o peixe elétrico. Deu um trabalhão para soltar esses filhotes de dinossauro, e aí teria coragem de entrar no lago dos jacarés? Vamos lá acompanhar a segunda parte da pescaria? Aproveita que está aqui e já deixa seu like, comentário e compartilha com os amigos e família. Olha aí moçada, tem que jogar não, tem que jogar, mas engarapé... Nossa, o seu amazôno vai dar uma tarrafiada aí, beleza esse amazôno. Olha aí... Olha aí... É por conta da água, eles ficam ali, tem mais oxigênio. Eu vou pedir para ele, que é perto da... é nas cachoeiras... tem uma cachoeira embaixo... É, nas cachoeiras, que é tarrafiado, é um pé de cachoeira. Não sabe nem bicho... Não achar essa canovela desse lá... é peixinha ainda nem duas horas de viagem... Para a nossa canoa está lá, você vê como diz que o pau está lá... É porque o neto só sabe caçar... sabe o que ele quer. Não vai mudar não com esse bicho aí... Ele mergulhou lá... Ele tenta mergulhar, mas... Esse amazôno aí... Vai perder aí... Seu amazôno... Ei, do tamanho da fria dele... Deixa o bicho embora não... Eu vim hoje e saio de um amazôno... Espera, meu... Se que foco lá, passei um monte de enredo na fujada... Se eu for um barco aqui agora... Nós temos de laranja... Estou embora... Olha ele... Rapaz... Agora amanhã... Está morrendo de noite... Barragem aí... Arrebentou, pessoal... Show... Olha aí... Outra jogada do seu amazôno... Zero... Mas... Aê... Foi bonito isso aí... Bateu... Bateu... Olha aí... Oh... Bateu outro... Opa, filma, filma, ele tá chegando Olha aí, só uma mais veio Só uma mais veio, bonito, mamãe Tem um bicho, tem um bicho Passou? Não, não, não Eita, essa aí, ó Vamos ser bosa? Eu vou voltar pro meu passado No meu tempo de criança Tempo em que eu era feliz Com gente cheia de esperança Os bilhetes no colégio Vou falar com meu amor Meu amor Bom barquinho, bom barquinho Deixa nós passar Carregado de filhinhos pra Jesus criar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta em meia, vamos dar Lagarta pintada Que foi o que te pintou Foi a velha cachimbeira Por aqui passou E tantas outras canções Que nem me lembro mais Queria só cantar No tempo de areia Fazia poeira Puxa lagarta Na ponta da orelha No tempo de areia Fazia poeira Puxa lagarta Na ponta da orelha Beira Toma essa salada mista Beija, beija A boca da garota É mais bonita Beira Toma essa salada mista Beija, beija A boca da garota É mais bonita E lá vem mal Porque agora é pequeno É um picanário não É uma Oh, vai embora Foi embora Mas tá bom Picanário é pequeno Esse aí Esse aí não presta não Tira aí e vai lá fora Devolve ela pro rio O cachorro, né É Pequeno Devolve ela pro rio Joga ela pro rio Ela morreu, olha Não, morreu nada Isso Pequeno Que ótimo Isso aí foi com metro de peixe Carazão bonito Mas ele foi pra lá Não chegou lá não Entra aí Vai voltar Vamos voltar Eita, quase E aí E aí Agora ele voltou Pra lá Tá vendo Ele voltou pra lá agora Tava ali Nada Nada Ah, jogada Olha aí, pegou A farrafala mais ruim Mais ruim A mais ruim é que dá certo E aí E aí Cuidado Cuidado Não ser um trairão Pegar seu dedo Ele tá aí dentro Não tá aí Não sabe não Olha aí Olha a chubada Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O que é isso? E aí velho tu viu tanto que desceu de bateria descarregando e aí o pessoal só uma animação Esse cara aí farta até um sonjão das quedas foi pego na tarrafa Olha o bicho pulando lá Olha a rocha Olha o tarrafiador aí Porra grande subiu lá ó tentando subir na correnteza Olha a tarrafiada vamos ver aí Eu acho que ele mata até no facão sabia Pegou? Olha aí Ah tarrafiado vem foi mais Ali tá subindo tem facão não né Ele tá doido subindo Show ainda caiu deixa embora Puxa puxa aqui pra cima Puxa puxa aí Show de pesca Se o vídeo acabar é porque acabou a bateria pessoal Não fica Não vai não Show de bola Tô com o narézinho aí Tô com o narézinho aí Olha aí Tô com o naré Tô com o piranha Como é o seu nome Como é o seu nome? Olha lá Fala de novo aí Gal O seu nome É O que é o Everton É o Everton Rapaz Olha aí Ele já tá batendo a bichona aí Tomara que ele vai pra lá contigo viado Olha aí Pegou aí bastante Olha aí E aí Aê pessoal o buraquê por aqui ó Esperança Olha o vulto aí do buraquê aí ó Grande Olha o vulto aí Mais peixe maior Que ele tá mais rápido do que Né Aí Aí lascou sim Eita 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 aí atrás do choque Cultura de terra Eita o sangue dele É levar um choque Eita 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 Olha aí Eita 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 É moçada Chegamos no final de mais uma pescaria O seu Amazona Neto Alba Cebosa Vulgo Alba Cebosa E o seu 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 É Cu de Cuia É chamado Cu de Cuia Aí foi a nossa pescaria Se vocês gostou aí ó Deixa aí um Um like Se não é inscrito no canal Se inscreva Vamos levar esse lixo aqui Vai levar o que Pesquinha Então Valeu Aí foi mais de 40 quilos de peixe Que era uma barragem pessoal Arrebentou Tinha criação de peixe Foi tudo embora Muito obrigado por prestigiar até o fim Se ainda não é inscrito Inscreva-se E já mande este vídeo Para os amigos e parentes Não esqueça de deixar o like Abraços amigos Tinha criação de peixe Tinha criação de peixe Tinha criação de peixe Tinha criação de peixe Se inscreva no canal.